Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Na hora que bombou, eu falei que ia ter... se tivesse merch, ia ser... vocês iam estar... Isso, a gente tinha o merch, a gente fez muito merch nosso na época, mas de novo não nessa proporção. E aí foi isso, não foi do nada, que era o gancho do que a gente tava falando. A gente, porra, ralou muito e viveu muito. Inclusive quando a banda bomba, a gente tem um estofo ali até de repertório, de lançamento, de coisas. A gente já tinha uma noção um pouco do que fazer. Não tanto, você nunca tá preparado pra... Pra essa proporção que foi, né? É, pra proporção, tipo, é isso. Você cresce, por mais que você sonhe com aquilo e você quer aquilo, de repente você olha e fala, caralho, agora isso tá rolando, quais os ônus e os bônus disso, né? Tipo, não tenho mais nenhum dia da semana, não tenho mais nenhum horário livre. É, e a gente tinha uma coisa de privacidade que era foda, assim. Porque as pessoas caçavam que isso é o que eu não sinto falta hoje. Que eu não sei se eu gostaria de ter de novo o fator celebridade. Se fosse hoje, vocês estariam muito mais esforços. Na máxima, assim. Tipo, de você ir em qualquer lugar. Porque as pessoas têm memória afetiva com a minha cara. Tem gente que tá migrando pro meu trabalho novo, mas é uma relação diferente. Tipo, não é o assédio na forma que a gente viveu, que era muito... Primeiro, a galera era mais nova, então... Tipo, não tem isso de... Ah, tudo bem, nossa, eu gosto do seu trabalho e tal. É, ah! Não importa onde você tá. E as pessoas queriam... Quer arrancar um pedaço seu pra levar embora. É, e as pessoas queriam ver a gente se fuder, cara. A real era essa. Tipo, como a gente era muito bonzinho, todo mundo ficava meio... Não é possível que eles são assim o tempo todo. Então, tipo, se a gente ia pra festa, a galera fotografava... E era a época de, sei lá, paparazzi. Não era fotógrafo. Então, tipo, o fotógrafo queria ver se eu tava traindo minha namorada numa festa. Ou se a gente tava bebendo alguma coisa. Tinha essa também, né? E, tipo, ah, dançou com três, quatro pessoas. Ou, ah, será que é gay? Ou... E a galera, tipo, ficava muito. Então, era um nível de falta de privacidade, assim. Que isso acho que foi o mais retardado. E que aí você não tá pronto pra nada. Sim. Tipo, você olha e fala, caralho. Não posso realmente... Tipo, não tem pra onde eu ir. Não dá pra eu ir pra lugar nenhum... Sem entender que eu preciso estar dentro do 100% da persona. Porque quando a gente é artista, a gente tem personas, minimamente, né? É. Então, isso era meio trash. Chegou um momento que pesou pra você? Tipo, essa loucura toda? Ah, pesa... Quando você tá vivendo, na hora ali, você... Meio... Não sei se a gente sentia tanto. Primeiro que era irado. Eu tava vivendo exatamente o que eu quis viver, né? Que eu fiquei imaginando durante anos. Mas depois de... Era turnê, né? O ônibus de turnê. Pô, viajando e tocando. E as pessoas cantando a sua música. Isso é o mais irado. Tipo, você chegar num lugar... Conhecendo os artistas que você curtia, tá ligado? Fora isso. Vocês foram pra... Pra onde que vocês foram? Que tem a foto com o Travis. É. É. Essa foto é irada. Foi aí. Pro Kids Choice Awards. É, vocês concorreram... É o Kids Choice Awards. KCA. É. Que é o... Meus prêmios Nick. É. Então, era irado, era lindo. Mas hoje, também, mais velho, eu percebo as sequelinhas que, tipo, que sobra. Sobra um pouco de sequela, de coisas que a gente não sabia lidar e que não tinha como saber. Tipo, tem coisas que não... Ninguém ensina. Por mais que você seja preparado e cuide e saiba, de repente você é, sei lá, a cara mais famosa do Brasil, ou uma das... Isso aí. Você vai fazer merda. Você vai errar uma coisa ou outra, tá ligado? Não tem como. Então, hoje, como adulto, como artista um pouco mais maduro, assim, pouco não, né? Bastante. Eu olho pra coisas e eu falo, pô, legal. Eu gosto dessa posição que a gente tava trocando ideia, assim, de... Pô, ter o meu trabalho e viver bem do meu trabalho e saber que eu tenho... E de ir crescendo a base, mas, tipo, não tenho essa pressa que eu tinha quando eu tinha 15 anos, que era, tipo, pô, quero... Quero o mundo agora. Quero o mundo hoje, agora, desse jeito também. Eu não sabia como era o mundo. Você quer muito porque você não sabe. A hora que você conhece o mundo, você fala, ei, então dá pra devolver? Sai, sai, sai. Eu comprei faz sete dias, dá pra devolver? Não. O mundo é meio assim, né? Você fala, ah, o mundo é lindo, ei, cara. Não era todo mundo, todo mundo. É. Eu falei... Eu falei... Eu falei...